Jolinha, fizemos outras cores com os esmaltes Botou o glitter E ela pegou a capinha dela que tá meio velhinha E ela quer dar uma Uma animada Vamos ver se essa, que é transparente Eu não sei se vai dar certo Agora eu tô com medo Espera ainda Não pode mergulhar lá embaixo, é só em cima Que é pra ficar Pois é Isso, só aí Bota um pouquinho pra lá que ela vai pegar um pouquinho do glitter Posso? Vai ficar lindo Vai, tira Mostra Uau, eu amei essa Ficou perfeita Vou botar só mais um pouquinho Que não pegou ali Não pegou glitter Não pega, vou só botar aqui Não pega Essa aqui no seu parte Que não pegou Você que colocou Ah, eu amei Agora vamos deixar secar E essa foi a experiência da Júlia Fiz com duas capinhas Tchau Dá tchau pro teu canal Tchau Adorou? Me dá Agora bota lá pra secar Tchau Eu amei Tchau 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 Tchau